Não, não vamos jogar 3-1-x-1 com ele, não. Ô, 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 ganhamos, ganhamos, porra, que beleza, aqui acabou, porra, olha aí, ó, porra, que beleza, que beleza, tá aí, porra, por essa ele não esperava, porra, tá aí, ó, aqui acabou, cara, aqui acabou, ó, olha aí, olha aí, É disso que eu tô falando, porra, 2022 a gente vem forte, velho.